A-ha! Adiante, companheiros! De todos os piratas que já navegaram pelas águas salgadas, eu sou o mais notório, o mais temido, o mais lendário! Eu sou o ursinho Tim Assustador! O pirata que nunca sorri! Apesar de eu ter feito muitos saques e tenha muitos tesouros, eles nunca me trouxeram felicidade. Então eu nunca vi muito motivo pra sorrir. Me entreguem esse baú do tesouro, seus ursinhos do mar ordinários! Ah, o único jeito de você pegar esse tesouro vai se tirando ele de nós! Ah, então eu vou roubar de vocês agora! Eu ouvi uma lenda sobre um baú mágico do tesouro. Vai me dar tudo o que meu coração deseja. Oh, é verdade. Muitos piratas robustos já procuraram esse tesouro mágico, mas não conseguiram encontrar. E a maioria dos que encontraram não conseguiram abrir o baú, por mais que tenham um tentado. Oh, e os poucos que conseguiram abrir o baú não pediram um tesouro do coração. Ao invés disso, pediram um tesouro de ganância. Essa grande maioria viveu o resto dos seus dias em sofrimento. Mas com o tesouro nas minhas patas, garanti que não desperdiçaria o meu desejo. O que quer que vos desejeis, o que quer que vos precisais, olhe bem no fundo e lá ele estará. Primeiro, achei que tinha sido vítima de uma brincadeira cruel. Oh, mas daí uma coisa aconteceu que me mudou para sempre. Eu arrumei um amigo. Ah, amigo? E esse foi o fim do pirata que nunca sorria. Como eu não pedi para o tesouro nenhuma riqueza, nem ouro, eu ganhei o maior tesouro de todos desse baú mágico. Ah, amizade. Ah, amizade. Eu desenhei um mapa do tesouro e escondi o baú. Até hoje, ele espera que algum outro ursinho sortudo encontre ele e descubra o maior tesouro de todos. Ah! Precisa de ajuda aí, ursinha? Eu acho que sim. O que que é tudo isso? As coisas do tio bonzinho. Ele é totalmente desorganizado. Bom, o dia da limpeza carinhosa é a chance perfeita de limpar toda a bagunça. Não, parem. Isso aqui tem que ser separado direitinho. Aqui fica a pilha de coisas para guardar, ali o lixo e aqui a pilha de doações para crianças necessitadas. Tudo que formos doar tem que ser arrumado no limpador carinhoso. Bom, tudo isso aqui é lixo, então eu vou levar direto para a pilha do lixo mesmo. Muito bem, Zangadinho. Nada de ajuda minha dessa vez. É tudo por sua conta. Toca, escova, patinho. Não! Não, Zangadinho! Vai! Quantas vezes a gente já treinou isso? Desapega! Entrega tudo isso! Mas eu estou entregando algumas coisas. Você consegue fazer melhor, vai! Tá, mas essas coisas são valiosas. É, mas elas podem ser valiosas para crianças que precisam. Além do mais, tem que diminuir suas coisas. Ai, tá bom. Quer dizer... Uau! O Tio Bonzinho guarda tudinho. Não! Coraçãozinho, para! Hã? Oi, Tio Bonzinho! Feliz dia da limpeza carinhosa. Ah! Ah, sim. Obrigado. Eu ajudei você a limpar me livrando de todo esse lixo. Eu sei. Mas tudo isso aqui tem que voltar para o farol. Mas por quê? Porque, Coraçãozinho, isso aqui não é lixo. São itens valiosos da história dos ursinhos carinhosos. Verdade! Todas essas coisas estão cheias de grandes memórias e história. Muito bem, ursinhos. Está na hora de fazer o velho virar novo de novo. Limpadora carinhosa, vai! Oh, isso! Uh, o que é isso? Ah, essa é a fita de segundo lugar que pertencia ao poder dos ursos. Poder dos ursos? Uma das grandes equipes a competirem na famosa competição de símbolos da barriga. E agora, a última rodada da competição dos símbolos da barriga. A explosão do símbolo da barriga. Só sobraram duas equipes ursinhos e o vencedor dessa rodada leva o espontinho de troféu de primeiro lugar. Para começar, os campeões do ano passado. Palmas para os ursinhos do carinho. Ursinhos do carinho, vai! Ah, fiquem sabendo que eu faço isso tudo sozinho. É, bom, eu também. É, com certeza. Eu consigo fazer sozinha enquanto eu estou na pata de cu. Para de discutir. É, tem razão. Vocês têm trabalhado bem juntos o dia todo. Se vocês querem vencer os ursinhos do carinho, vocês têm que se focar como uma equipe. Nossa, isso foi incrível. Vamos ver se o poder dos ursos consegue vencer. Oi! Façam um círculo para o braço carinhoso da equipe. Mantenham o foco! Está vindo uma tempestade por aí. Isso é música para os meus ouvidos. Ei! Diga um oi para o azul iris. Com licença. Só se derem oi para o brilho do sol. O que é isso? O sol, para! Isso não pode. Mas... Não pode. E os vencedores são... Os ursinhos do carinho! Obrigada. Depois disso, o poder dos ursos se desfez e jogaram isso fora. Mas... O segundo lugar é maravilhoso. É! Viva o poder dos ursos! Gente, cuidado com o arco-íris! Vai devagar! Cuidado! Tenta parar! Cuidado! O que está acontecendo? Olha, você viu o que aconteceu? Cuidado! Ah, Tory! E ajuda! Olha com isso! Olha aí! Cuidado! Não foi culpa minha! Cuidado! O que será que é isso? Alguma das ursinhas tem que controlar seu amigo! Por favor! Se acalmem! Tio Bonzinho, olha! Agora não, coraçãozinho! Não estão vendo que eu estou... Oh! Eu estava colorindo e... Apareceu isso aqui! O que é? É o mapa do tesouro perdido! Torsinho Tim é assustador! Assustador! Ursinho Tim é assustador! Eu achava que a lenda do Ursinho Tim é assustador fosse só uma lenda! Ah, não! Ela é bem verdadeira! O Ursinho Tim é assustador é um dos meus ursinhos carinhosos ancestrais! Até já me disseram que eu me pareço muito com aquele velho pirata salgado! Belo mapa do tesouro! A gente nem consegue ler! Está escrito num código secreto! A menos que a gente consiga fazer a tradução, ele é tão inútil quanto um pudim de chocolate sem colher! Você consegue ler? Não, mas lá no farol eu tenho um livro que pode ajudar! Mais uma vez, se vocês ursinhos trabalharem juntos, talvez consigam traduzir! Esse ursinho velho não tem como ser mais inútil! E você, carinhosa? Você consegue ler? Ah, não! Meu símbolo da barriga me ajuda a falar com os animais, mas não a ler códigos secretos! Para com essa razão! Ah, tá bom! Vou tentar! Ah! Eu, eu, eu consigo ler! Lê lá vai ter mais! O que quer que vós desejeis, o que quer que vós precisais! Olhe bem lá no fundo e lá ele estará! Ah, que ótimo! Agora a gente precisa que algum ursinho traduza a tradução! Bom, de acordo com a lenda, o tesouro do Ursinho Tim Assustador era um baú mágico que daria a você tudo o que quisesse! Esse mapa vai levar a gente até ele! Ai, que legal! Vamos procurar! Ha! É claro, mocinha! Procurar ele onde? Aqui não diz nem por onde a gente deve começar! Ah! Espera aí! Vós encontreis uma charada aqui embaixo! Entenderam? Vós! Lê logo isso aí! Ah, tá bom! Ah, sobre a água, numa mistura de amarelo e azul, você tem que consertar o que foi entortado! Uma mistura de amarelo e azul? Ah! Ah! É verde! Hã? Quando mistura amarelo com azul, fica verde! E quando acrescentar água com a luz, vira... Um arco-íris! Mas... Ah, não tenho certeza! Um arco-íris verde? Sobre a água não é um arco-íris! Ele tá falando de uma ponte! Uma ponte verde! A ponte das esmeraldas! Vamos nessa! Uh, eu mal posso esperar pra colocar minhas patas naquele baú! Pra eu conseguir construir um estúdio de gravação, arrumar o melhor cabeleireiro de pelos e ser super, hiper, rica e famosa! Eu não! Vou comprar um traje bem legal de super-herói com uma mochila voadora! Bom, eu sempre quis ter um par de pompons de ouro, 24 quilates, todo dourado e pão glitter! Eu vou comprar uma cadeira relaxante pra ursos com uma churrasqueira acoplada, pra eu poder grelhar e relaxar! E você, carinhosa? Vai querer comprar um jogo de chá caríssimo? Ah, não! Eu já tenho um monte de jogos de chá! Eu só quero que todos meus amigos venham tomar um chá delicioso comigo! Você jura? Você tem que consertar o que foi entortado O que será que isso significa? Tem que ter alguma coisa a ver com a ponte Alguma coisa não está certa Procurem alguma coisa estranha Olha! Essa esmeralda tá apontando pra um lado diferente O quê? Ei! É! Vê se você consegue consertar É possível que ela tenha se soltado Construções ruins são assim mesmo Eu duvido que seja alguma coisa importante Uau! Uau! Olha! Ah! Vamos! Vamos! Ah, não! Eu não vou usar isso aqui nunca! E essa moda pirata é feia demais! A gente tá procurando um tesouro Não entrando pra um concurso de beleza Ah, tá bom! Ei! Olha! Uh! Uma pista! Uma pista! Lê! Lê, carinhosa! Logo haverá uma divisão Nesse curso aquoso E vós tendes que decidir Por quais caminhos vós quereis seguir Para a esquerda pode ser o melhor caminho Passando uma grande árvore retorcida E para a direita, devo dizer Deve ser mais perigoso para vocês Tá bom! Então temos que encontrar uma grande árvore retorcida Uh! Aquela árvore parece retorcida Uau! Ups! Oh, não! A gente foi pra esquerda ou pra direita? A gente foi pra esquerda Não, senhora! A gente foi pra direita Que é o caminho errado! Olha! Olha! Vai gritar! Você tem alguma ideia melhor? Não! Então a gente vai continuar gritando! Vamos para a margem! Precisamos de vento pra velejar Bom, então saindo o vento de tempestade Oh, não! Nuvem de tempestade poderosa ao resgate Tem certeza que não foi só um arzinho quente? A Floresta das Preocupações Com certeza eles fazem jus ao nome Como será que a gente vai encontrar a próxima pista? Não! Ah! Ah! Para dentro da Floresta das Preocupações Vós tendes que andar Vós encontrareis o que precisas Quando chegares no coração Quando chegares no coração? Como assim? No coração da floresta? Mas é aqui que a gente está Tá escrito que a gente tem que andar pra dentro do coração Isso significa Que a gente tem que entrar ali, ó A gente tem mesmo Sejam corajosos Vamos! Esse lugar é mesmo bem sombrio Ah, não é simplesmente sombrio É assustador Será que a gente vai conseguir sair daqui? Ah, a gente está andando em círculos Isso é totalmente sinistro E define a preocupação do nome da floresta A gente já passou por aqui? Não, estamos perdidos Presos! Agora acabou! Destruídos! Desenganados! Parem! Não! Estamos sendo enfeitiçados pela Floresta das Preocupações Não percam a esperança! Siga o arco-íris! Essa foi por pouco Pouco mesmo Vinha nós Ah, foi Conseguimos sair, né? Legal! A gente vai ficar bem! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul Salvaram o dia! Legal! O que eu estou ouvindo? Legal! O que é aquilo? Parece um... Olha! Na floresta das Preocupações Vós tendes que entrar Tá, a gente já entendeu Mas como é que a gente pega aquilo ali? Esse som é horrível É isso? Obrigada! Obrigada! Mais uma vez a música acalmou uma fera selvagem! Ha, 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 ha! Ah! O portão! A gente tá quase chegando lá! Rápido, carinhosa! Lê a próxima pista! Ahm... Atrás dessas grades Um tesouro os aguarda É só apertar o botão E abrir o portão Posso apertar o botão? Oh, não! Tá quebrado! Talvez não esteja quebrado Só esteja... Sem combustível Ei! Zangadinho! Você não teria uma corda muito comprida E no seu carrega tudo, não é mesmo? Nem vem me pedir isso! Foi você que me mandou carregar menos coisa! Quem precisa de uma corda comprida Quando se tem, eu! Eu tenho o poder! O poder solar! Eu não vejo a hora! É! Olhem! Ah! 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 Nem sequer enterrou o próprio tesouro! Não precisava! Ah! Ah! Sim, esse baú está lacrado Lacrado por muita mágica Mas se vós tendes as pistas Então vós tendes a chave Coloque elas juntas E vós chegarás nos seus objetivos Porque cada pedaço separado Torna o inteiro muito melhor Eu não sei o que é que isso significa Mas também não tô nem aí Ah! Acho que isso não vai funcionar, zangadinho Tá bom, ursinho-tinho assustador Quero ver se essa fechadura aguenta isso Bela tentativa, mas parece que isso aqui pede um poder de verdade O que que se quer dizer com poder de verdade? Vocês fazem um belo número de abertura Mas agora tá na hora da atração principal De jeito nenhum! Sou eu que tenho o poder de fogo Pra abrir esse baú Porque cada pedaço separado Torna o inteiro muito melhor Paz, agora é sua vez São todos vocês Vocês que são a chave Vocês precisam trabalhar juntos Paz e harmonia Precisamos de harmonia Agora é minha vez Você é minha vez Nós precisamos de harmonia A questão é sempre você, né? Precisamos de harmonia Não, zangadinho Harmonia de verdade Valeu, harmonia Demais Agora, poder dos ursos Vamos fazer isso Continuem trabalhando juntos Vai, poder dos ursos, vai Abraço, carinhoso do poder dos ursos Finalmente, vossa busca chegou ao fim O tesouro que vós procurais Está no coração de um amigo Eu não tô entendendo A gente andou todo esse caminho Só por um troféu Cadê o tesouro de verdade? Estamos olhando pra ele Quer saber de uma coisa? Olha, eu tô tão cheio de energia O que é que eu nem consigo suportar? Ah, zangadinho Eu sei que você queria aquele churrasco Mas o melhor tesouro do mundo Não é cuidar dos seus amigos? E dividir tudo com seus amigos? Cuidar e dividir com todos os amigos Ursinhos, o dia da limpeza carinhosa Ah, e a gente ficou tão envolvido Com o que queria pra gente mesmo Que a gente esqueceu da doação Para as crianças Bom, vamos nessa, poder dos ursos Vamos fazer aquele nosso limpador carinhoso Voltar a funcionar Temos alguns amigos pra ajudar Legal! Avante, meus queridos! Uhul! Uhul!